Oi gente, oi gente, olha a outra toalha aqui, tá? Com um vaso, com a mesma cor o vaso, tudo sem resina ainda. Só tô mostrando pra vocês, ó, que está tudo no quintal essas mesas, feita com pneu, ok gente? Que a gente pode estar aproveitando as nossas toalhas velhas e fazendo vaso pro nosso ambiente. Pra um cantinho do seu quintal, vai ficar maravilhoso. Isso aqui, gente, não é um passo a passo, é tudo dica, tá? Esse vaso aqui também, ó, é feito com uma perna de uma calça jeans, muito bonitinho. Eu fui dobrando ele, fui formando todinho em cima, coloquei uma garrafa dentro e depois eu tirei. E a toalha é isso, você molha ela no cimento e joga em cima do pneu já depois de pronto no quintal, ok pessoal? Se você estiver gostando, curte, compartilhe, passa pros amigos e que Deus abençoe a todos e até breve com outro vídeo.